Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo sobre como foi minha trajetória até o seguinte momento, minha passagem pelo YouTube, né? E agradecimentos, porque a gente bateu 3 mil coraçõezinhos aqui no canal de Serfano. E eu tô meio atrasada, eu sei gente, acho que faz uma semana que a gente bateu 3 mil pessoas aqui comigo. E lógico que eu iria fazer esse vídeo, mas como aqui tá fazendo muito frio, eu procrastinei um pouco, mas estou aqui com todo o meu coração aberto pra vocês. E também pra quem se interessar em ficar nesse vídeo, pra saber um pouco mais, né? Até aqui como que foi minha passagem pelo YouTube, fica aqui. Deixa o like, quem estiver chegando por esse vídeo eu peço que se inscreve aí pra ajudar. E vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu comecei há dois anos atrás. Acho que o meu vídeo mais antigo, né? Foi o primeiro, acho que foi da Nativa Spa, da linha Caviar. Foi assim, bem como se fosse uma brincadeira mesmo. Eu me inspirei muito, eu sempre falo, né? Na Jaque Santos, que é uma youtuber também da Perfumaria, que eu sigo até hoje. Hoje em dia, ela, além de eu ser inscrita dela, eu tenho um vínculo, né? De amizade com ela. Pra mim é surreal. E aí começou. Eu me inspirei na Jaque. A Jaque tem os vídeos mais caseiros, do jeito que eu gosto. E aí eu vi que eu podia fazer também. Porque eu gosto, assim, de vídeos mais caseiros. Por isso que os meus vídeos são caseiros, gente. E comecei. Só que eu não postava vídeos regularmente, assim. Igual eu posto hoje em dia, né? Eu posto praticamente, às vezes, todo dia. Ou três vezes por semana. É difícil eu dar um pause, assim. Eu sempre tô colocando conteúdo pra vocês aí do outro lado. Naquela época, dois anos atrás, quase três anos atrás. Eu postava um, depois de um mês postava outro. Então, ativa no YouTube mesmo eu tô desde o finalzinho de 2020. Lá por... Finalzinho não, acho que... É, finalzinho de 2020 pra começo de 2021. Eu comecei a postar regularmente. Postar. Tá aqui mesmo, presente com vocês. É... Eu não entendia muito de nada do YouTube até hoje. Eu tô aprendendo, né, gente? Sou uma YouTuber bem pequenininha. E a gente aprende todo dia uma coisa nova. Porque o YouTube é cheio de segredos, gente. É cheio de... É... De coisas. De... Ai, enfim. Quem tá no lixo sabe do que eu tô falando. A gente aprende... Todo dia a gente aprende alguma coisa. Tira um aprendizado, né? E eu comecei a ficar mais ativa. Surgiu... Surgiu a primeira parceria. Que foi com a Juliane. Que eu nunca me esqueço. Da Natura. Hoje em dia, eu divulgo o espaço dela da Avon. Ela não é mais minha parceira Natura. Ela migrou pra Avon. E... E assim foram surgindo, gente. Surgiu o Hugo da Tufix. Que foi a primeira pessoa que me mandou inspirados. Tanto é que eu conheci os inspirados da Tufix primeiro, né? Na verdade, eu não conheço os inspirados de outra marca que eu me recordo agora. E... Super gentil desde o começo. Rasgo elogios porque, gente, merece. E assim foram surgindo, gente. Algumas parcerias. Algumas ficaram. As que eu... Prezo. As que me fizeram bem. As que deram certo, né? Por algum motivo. Porque nada acontece, na minha opinião, por coincidência. Permanecem até hoje. E... Claro que... Nessa trajetória minha. De quase três anos, gente. É pouquíssimo tempo, né? Uma youtuber pequena como eu. Mas já teve altos e baixos. É... Não é mil maravilhas. Às vezes a gente pensa, né? Antes de eu ter o meu canal. Pensava que era Alice no País das Maravilhas. Que eu achava que não teria... É... Coisas... Eu não iria me chatear com o youtuber. Sim. Tive chateações, como vocês sabem. Já postei vídeo aqui. Desabafando com vocês. Que eu não escondo nada, praticamente, de vocês. Assim. Eu procuro contar tudo. Ser o mais transparente possível. Porque eu gosto, né? Desse vínculo que... Passa de youtuber pra amiga, né? Então, eu gosto. É como se fosse papo de amiga. Mas as coisas boas que são... Que tem uma balança, gente. A vida da gente é uma balança. Então, o que pesa mais são as coisas boas. Que estão lá em cima. As coisas ruins... É... Mínimas. Mínimas. Já passei por altos e baixos, assim. E... Tive apoio de muitas pessoas queridas. Que eu vou citar nesse vídeo, com certeza. Que me aguentaram em crises. Em crises, assim. Gente, eu cheguei a quase desistir do YouTube. Real, oficial. Tanto é... O motivo maior. Assim, maior mesmo. De eu quase desistir. Foi aqui no começo desse ano, em janeiro. Logo no começo do ano, já. Eu tava animadíssima, gente. Tava com tudo no YouTube. Mas, infelizmente, o vírus pegou minha avózinha, Maria. Que virou uma estrelinha, gente. Então, é... Isso, assim... Até hoje, pesa muito em mim. Não tem um dia que eu não lembre dela. Que eu não chore. Mas faz parte, né? É o luto. O luto, ele... Pra cada pessoa, é... É de um jeito, né? E eu me lembro quando aconteceu, né? Em janeiro. Eu cheguei a cogitar, gente. Eu cheguei a cogitar a me entregar. A não fazer mais vídeos. Porque, pra mim, tava perdendo sentido já, sabe? E quem me ajudou, quem me deu conselhos... Eu vou agradecer aqui. Não vou chorar. Mas, merece sim. Foi o... O Júnior Barreiros me ajudou com conselhos. Ele falou, lê. Segue em frente, lê. Porque se você desistir agora, daqui a cinco anos, você pode se arrepender. Olhar pra trás e pensar, nossa, por que eu desisti, né? Então, ele me ajudou muito. O ser humano do Júnior Barreiros, gente. Eu não tô falando do youtuber Júnior Barreiros que vocês conhecem. O ser humano dele, que ele é, né? É um ser maravilhoso. Um ser de luz. Que ajuda de graça. É uma pessoa realmente iluminada. Que passou, assim, pelo meu caminho. E eu tenho muita gratidão por ele também. Minhas amigas do YouTube. Que sim, gente. Eu fiz amigas. Amigas mesmo. Não é balela, não. Eu tenho duas amigas aqui no YouTube. Três. Aí, gente... É, amigas, assim, de... Da gente dividir a vida mesmo, são três. São a Carla, né? Do canal Scarlet. A Samia. A Samia é como se fosse minha irmã, gente. Pra vocês verem o tanto que a gente se conecta. A gente, assim... Todo dia a gente conversa. A Samia, a Taline. E fora as inscritas, né? Que se tornam amigas. Também tive muita ajuda agora, por último, né? Conheci uma inscrita que já tá no meu coração, que é a Andressa, que virou amiga. Que, gente, me ajudou muito num período difícil aí. Psicologicamente, me dando conselhos. Ela é advogada, ela... Assim, tudo que eu não sabia, ela me ajudou. Então... Isso, gente, por amor, sabe? De graça. Gostaram de mim de graça. E é genuíno, né? Eu retribuo com todo o meu coração. E várias outras, gente. Tem a Carla, tem o Gley, tem... Gente, tem inúmeras aqui. Se eu não citar o nome, é porque é muita gente. E, graças a Deus, é muita gente. Então, eu ficaria aqui até amanhã citando os nomes. A Renata... A Renata, o ser humano da Renata, que é dona da marca Tia Perfumes. É uma pessoa também que... Eu não tenho o que dizer assim... Na verdade, eu tenho o que dizer que ela é também uma pessoa muito iluminada. A gente se ajudou muito, né? Nas conversas. E... Eu optei por não desistir, gente. Porque muitas pessoas dessas que eu citei e outras que às vezes me esqueci agora, mas sabem quem é... Me deram conselhos. Falaram, lê, não para. Segue em frente. E isso foi o que foi me dando mais energia, né, gente? Porque não é fácil você... Tanto quanto os obstáculos aqui no YouTube mesmo, tem obstáculos, né? Quanto perder, né? Uma pessoa tão próxima, né? Vó. Tudo isso, junto e misturado, mexeu muito comigo. Hoje eu tô bem melhor, né? Graças a Deus, em primeiro lugar, a Deus. Porque é só ele, gente. É só Deus mesmo pra pôr, né? Uma direção na cabecinha da gente. E falar, filha, segue esse... Segue aqui. Não vai pôr lá. Então, eu tenho muito isso. Eu sempre... Eu tô conversando com Deus. Eu oro. Eu peço. Eu agradeço. Porque é surreal, gente. Vocês inscritas aí, que estão chegando. As que já estavam. Cada comentário, eu sempre... Nunca vou me cansar de falar. Não vou. Não adianta. Que muitas vezes eu tava, assim, num dia péssimo mesmo. E daí veio uma notificação, né? Do YouTube, né? Quando alguém comenta. E o comentário, assim, ser... Parece que a pessoa tá ali, vendo o que eu tô passando. E fazer um comentário lindo, que muda o meu dia. Então, é por isso que eu fiquei, gente. É por isso que eu vou continuar. E... E, assim, é só gratidão. Eu só tenho a agradecer a cada pessoa que chega aqui. Que comenta coisas boas. Que comenta suas experiências com os perfumes. Que eu sempre falo. Comentem aí. Sinto-se à vontade. Eu amo responder, né? Interagir com vocês. E vocês são minhas amigas, né? Minhas amigas, minhas inscritas, queridas. Que fazem isso aqui acontecer. Porque sem vocês, não teria canal, né, gente? Sem as pessoas que me acompanham, não teria canal. Mas vocês fazem o meu dia ser totalmente especial. Cada dia é um comentário diferente. Tem vídeos diferentes que eu leio e respondo. Às vezes passa um despercebido. Mas quando eu tô lá garimpando o comentário. Se eu achar um comentário que eu não respondi. Eu vou lá corresponder. E isso eu faço por amor, sabe, gente? Não é a obrigação, não. É por amor, porque eu gosto. Eu gosto de interagir. Então, podem comentar. Que eu sempre vou estar ali respondendo. E hoje... Hoje não, né? Semana passada. Faz uma semana, se não me engano, né? Como vocês... Como é o sentido desse vídeo. É semana passada, né? Ou um pouquinho mais. Agora não me recordo, mas... 3 mil pessoas. Da onde que eu imaginei isso, gente? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Quando eu abri meu canal. Os primeiros 100 inscritos, eu já vibrei tanto. Eu já fiquei tão feliz. Cada inscrito que entra, eu fico muito feliz. Mas 3 mil pra mim, é muita gente, né? E realmente, é muita gente. Aí grudou os cílios. E eu fico extremamente grata. Por vocês continuarem aqui. Quem é das antigas, já? Das antigas, né? Dois anos. Mas... Eu fico extremamente grata. Vou procurar trazer quanto mais conteúdo pra vocês. Com todo o amor. Então, se vocês... É sempre quando eu leio um comentário. Ah, lê. Traz combinações de tal coisa. Traz resenha de tal perfume. Se eu tiver o perfume, gente. Eu corro, trago mesmo. Eu tô aqui pra fazer os vídeos que vocês querem assistir. Então, não pode deixar a gente sem medo aí. Sugestões pra mim de vídeos. Que eu sempre tô vendo as sugestões. Eu marco. Eu tenho minha agenda de verdade aqui, ó. Ó a Juliara. Juliara que me... Que é uma youtuber também super querida. Ela me deu essa dica. Lê. Tem uma agenda que você nunca mais perde. E é verdade. Eu sou muito de escrever, né? Eu escrevo tudo. Aí, eu consigo me colocar, assim. Fazer uma rotina. Porque se eu não me inscrever, eu tenho que escrever. Não adianta colocar no celular, não. Eu tenho que escrever. Tem que ter agenda. E... Ah, também tem uma... Uma pessoa muito especial que eu quero agradecer. Ela sabe, né? Você sabe. Mas... Eu não poderia deixar de mencionar aqui que foi uma das primeiras. Ou se não a primeira pessoa que teve vínculo mais de perto, né? Comigo. Que foi a Luciana Krauss. Até hoje a gente troca algumas ideias no... É... No privado, né? E ela também me deu várias diquinhas. Eu nunca esqueço. Então, a gratidão é sempre eterna, gente. Gratidão não... Não... Ela não... Não some, né? E... É isso, meu. É isso. Acho que esse vídeo é bem, assim. Pra agradecer. Só pra agradecer mesmo. Pra dizer que quem tem vontade de fazer um canal... Gente, eu comecei com cinco ou seis perfumes contando com um body splash. E... É... Quem quer começar um canal, começa devagarzinho. Começa comprando devagarzinho as coisas. Não se endivida. Que tudo dá certo, sabe? É isso que eu penso. Quem aí ama perfumes igual eu, igual as youtubers. Gente, cada uma tem o seu tempo. E também uma... Uma... Uma dica, né? De amiga, assim. Do fundo do coração. Que eu sei que tem pessoas que querem muito fazer canal. Nunca se comparem com outras pessoas. Sejam vocês mesmas. Porque quem vier, seja dois inscritos, cem inscritos, mil, três mil, dez, cem mil inscritos. Quem vier no teu canal, ficar no teu canal, é porque gosta de você do jeito que você é. Então, é claro que a gente pode se inspirar em alguém, mas a gente tem que ser a gente mesmo. Passar a verdade aqui, né? Porque é isso, gente. Se for pra assistir algo, assim, engessado, algo que a gente tenha dúvidas, a gente vai assistir TV, né? O YouTube é mais assim, é sincerão, mais caseiro, mais papo de amiga. É isso que eu vejo no YouTube, é diferencial. Tanto é que eu consumo muito mais YouTube. Eu não assisto TV, gente. Quase não assisto. É, assim, pouquíssima coisa que eu assisto na TV. E também aproveitar aqui pra falar pra vocês... Que, às vezes, gente, eu... Eu acho que eu tô devendo um vídeo pra vocês, né? De turpula penteadeira. Que já bastantes pessoas me pediram aqui no canal. Vou fazer esse vídeo em comemoração, quando a gente chegar aos 4 mil. As 4 mil pessoas. Não vai demorar, eu tenho certeza disso. Tanto pra eu me organizar aqui, né? Que eu quero mostrar todo o quartinho onde eu gravo pra vocês. Que eu sei que tem muitas pessoas que têm muita curiosidade. Eu também tenho em ver vídeos assim, né? Pra mostrar tudo que eu tenho, que não é tanta coisa, assim... Nossa! Mas eu vou fazer esse vídeo, sim. Quando a gente tiver... É... 4 mil coraçãozinhos. Não tá longe. Já vou me preparando aqui. E... É isso, gente. Eu quero agradecer vocês imensamente... Por ficarem comigo. Por me apoiarem. Por deixar o like no vídeo. Que eu sempre falo que é muito importante e é. Os comentários amorosos. Os comentários respeitosos. Por tudo. Simplesmente assim. Tudo que vocês desejam. Que vocês... É... Que vocês... Mandam pra mim, né? Que eu sinto a amorosidade, né? Que transmite pela telinha. Eu desejo tudo que vocês me desejam em dobro pra vocês. Tá? Tanto é que eu coloco sempre minhas inscritas. Minhas companheiras aí do YouTube. Nas minhas orações. Sempre, sempre, sempre. E é isso, gente. O vídeo ficou grandão. Ficou bem... Bem assim... Sem roteiro nenhum. Aliás, meus vídeos nem tem roteiro, mas... Esse ficou bem assim... De coração aberto mesmo. Eu tô emocionada, sim. Só... Enfim. Gratidão e obrigada por ficarem comigo. Até hoje. E tá gigante esse vídeo. Mais um beijo. E hoje tem... Vai ter dois vídeos. Eu vou soltar esse. E de noite tem uma collab super especial. Também... Vocês vão ter dois vídeos hoje. Um beijo, gente. Até... Até breve.